Bom dia, boa tarde, e aí meu oitavo ano, como é que vocês estão? Estão bem? Estão se cuidando? Espero que sim. Bom, vamos finalizar nosso capítulo 7 e encerrar o nosso livro. Página de vocês, 59, ele fala que chegou o grande dia do projeto, montagem da barraca, controle do estoque e financeiro. Essa parte aqui, toda, vai ser fictícia, né? Lembram que eu ia fazer com vocês, a gente ia subir e ia fazer lá com o sétimo ano, uma interação, vocês iriam fazer essa parte. Mas, devido a estarmos em casa, vocês vão fazer toda essa parte pra frente agora, fictícia, tá bom? Então vamos lá. Página 60, ele bota lá. Abaixo encontramos... Abaixo, encontra-se termos que indicam possíveis situações vivenciadas pela equipe ao longo do processo de construção do empreendimento que está ao passo de ser inaugurado. Escreva, nas linhas disponíveis, o que você achou de cada uma dessas situações e, em seguida, discuta com os outros integrantes o que eles pensam a respeito. Então, a única coisa que vocês irão fazer é o número 2, tá? Então, aqui vocês vão botar em relação à pontualidade. Quando vocês realizaram trabalho em grupo, tá? Então, tem que jogar dessa forma. Teve pontualidade, alguns colegas não respeitaram essa pontualidade, então vocês vão escrever aqui. Comunicação entre os membros, foi boa, foi ruim, não conseguiram ter uma boa comunicação, vocês vão escrever aqui. Proatividade, o colega foi proativo, ficou esperando você dar a informação. Comprometimento, o colega estava comprometido, estava querendo ajudar ou não estava nem aí. Flexibilidade, o colega podia te ajudar ou ele não podia te ajudar, tinha que ser sempre em um determinado dia. E horário, tá? Então, vocês vão responder essas perguntas aqui. Na página 61, ele quer que vocês marquem, tá? Em relação à publicidade, né? Do seu negócio. Então, vocês irão ler aqui, né? E irão marcar o que vocês fizeram pra fazer a divulgação do negócio de vocês, tá? E aqui embaixo, ele quer que vocês escrevam quais seriam as outras práticas da equipe em relação à divulgação, né? No número 2, ele bota lá. Dentre as opções escolhidas na questão anterior para a comunicação da sua empresa, defina de acordo com os demais iterantes. Lembrando que essa parte, sempre que for demais iterantes, você vai fazer individual, né? Quais serão os recursos utilizados para a elaboração de peças publicitárias? Para elaborar as peças publicitárias da sua empresa, será necessário trabalhar em equipe, organizar as ideias de todos os iterantes e estruturar as ações, explorar a criatividade dos iterantes, utilizar ao máximo materiais reutilizáveis e desperdiçar o mínimo possível, ok? E aqui embaixo, agora que a publicidade do seu empreendimento está pronta, apresente aos demais. Então, essa parte aqui também não vai precisar apresentar, tá? Então, vocês viram na página 61, fazer o número 1 e o número 2. Na página 60, o número 1 todo. 2 não é pra fazer. Já na página 62, aqui no número 4, ele pede para você botar como é que vai ficar a sua barraca, né? Na disposição do evento. No número 5, ele quer que vocês preencham isso daqui, tá? Vocês vão botar os dados do dia, né? Local, data e o horário que vai ser, tá? Os produtos, quantidade do produto que vocês vão comercializar. Aqui vocês vão botar o valor da produção e aqui o valor da venda. Lembre-se que o valor da venda precisa ser maior do que o de produção, para que vocês tenham lucro, tá? Aqui na página 63, vocês vão preencher o nome do produto, a quantidade vendida, a quantidade que sobrou pós-venda, né? E o total que vocês venderam de cada produto. E aqui embaixo, você vai somar todos eles. E aqui embaixo, ele fala, refletindo sobre o capítulo, ele fala que chegamos ao final de mais um ciclo, trabalhamos sobre um empreendedorismo e dessa vez sonhamos, planejamos e realizamos um negócio, tá? Então, o legal seria se a gente tivesse subido, né? Indo lá pra quadra, pra fazer a interação com as outras turmas. Mas, infelizmente, não pôde acontecer, tá ok? E vamos lá ao nosso último exercício, tá? Então, na página 64 aqui, o nosso último exercício, vocês irão preencher, né? Aqui, no caso, preencher de acordo com a nossa feira, fictícia, né? E aqui embaixo, vocês irão responder, no caso aqui, qual foi o ponto positivo que vocês tiveram em relação ao evento, né? E a participação do grupo em si. Aqui embaixo, ele quer saber três decisões que vocês acham que poderiam ser melhores do que vocês tomaram, tá? E aqui embaixo, ele quer que você faça um resumo do projeto em si, tá ok? Então, bem rapidinho, vocês fazem esse exercício. Meus amores, se cuidem. Beijos, até a próxima.